A gente tem um chamado nacional para uma movimentação, aproveitando a data da independência do Brasil, que tem uma história, aproveitando essa data para se chamar um ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro com esse discurso de intervenção militar, de ruptura institucional e que envolve a instituição maior da justiça, que é o Supremo. O senhor acha que o Supremo tem se excedido nas decisões que mereça esse tipo de reação de vários setores da sociedade? Primeiro, o importante deixar claro é que o Supremo não age de ofício, o Supremo só age quando provocado. Então, para que o Supremo tome uma decisão, é preciso alguém provocá-la, independente de quem seja. Então, portanto, há uma demanda e o Supremo precisa responder a essa demanda. Na nossa ótica, obviamente, que há posse e discordo de algumas decisões e posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, mas isso se combate no campo processual. Isso não se combate no campo político partidário, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Constituição estabelece os recursos cabíveis e essa decisão deve. Se não julgar ou estiver contrária ao interesse de A ou B, ser combatida mediante recurso cabível, não fora do campo processual. Aí nós não partimos para a independência e a autonomia do poder. Portanto, há, eu tenho algumas críticas contrárias a decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que pertinem à segurança jurídica ou interpretar a Constituição, mas essas críticas devem ser feitas no campo jurídico, técnico-jurídico, não no campo político. Como também concordo com outras e várias outras decisões do Supremo Tribunal Federal, falando, por óbvio, não de caso específico, mas de caso genérico. Então, de modo que a gente espera e não acredita que esse movimento do dia 7 seja um movimento de ruptura institucional. O ministro Alexandre de Moraes, que inclusive é um dos pedidos do presidente, é pelo vítima do ministro Alexandre de Moraes. Ele abriu inquéritos, que investigam o presidente, sem a manifestação do Ministério Público. Ele alega que teria dado prazo suficiente, mas o Aras não se manifestou, deixou isso e abriu o inquérito. Foi correta, posso chamar assim, essa medida? Isso justifica o que o presidente tem questionado? Bom, então vamos começar no campo jurídico. Correta ela é porque aviou o recurso da decisão da instauração do inquérito e o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou e reconheceu como constitucional. Ponto. Essa é a interpretação que foi dada pelo plenário, órgão máximo do Supremo Tribunal Federal, de que o inquérito instaurado é constitucional. Ponto. Então eu saio da esfera se é correta ou não. Eu parto da esfera jurídica. Aí, esse é o primeiro ponto. Se você me perguntar se eu, como advogado, representante da instituição, concordo com essa decisão, eu digo que absolutamente não. Inclusive, a UAB Mato Grosso externou o seu posicionamento manifestando pela inconstitucionalidade do inquérito instaurado. Então, isso nós externamos e encaminhamos o nosso posicionamento da UAB Mato Grosso ao Conselho Federal, encaminhamos a UAB Nacional e entendemos que, da forma como está a tramitar o inquérito, ou como ele foi instaurado, ele é inconstitucional. Ponto. A partir daí, ele produz efeito porque essa questão foi superada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, a minha posição é de não concordar com essa decisão. Porém, enquanto operador do direito, decisão judicial, se cumpre e se não concorda, recorre. Houve o competente, não sei nem se foi recurso, mas houve a manifestação do plenário. Eu acho que, como foi uma decisão monocrática, ela precisa ser referendada pelo plenário. E o plenário do Supremo enfrentou essa questão. Eu acolho a decisão, mas dela divirjo no campo jurídico. Ponto. Certo. O presidente nacional da ordem tem feito alguns enfrentamentos e críticas, inclusive, ele diverte dessa postura, dessa visão do senhor, juridicamente, ele concorda com o inquérito dele a seguir, enfim, que não teria inconstitucionalidade. Mas o senhor tem sido cobrado, porque a gente vive num Estado, evidentemente, bolsonarista, e o pensamento conservador, ele abrange grande parte dos advogados. O senhor tem sido cobrado sobre, poxa, a OAB vai concordar com a OAB, o Mato Grosso vai concordar, permitindo que o seu presidente tenha esse tipo de enfrentamento. Como o senhor se posiciona em relação a esse tipo de cobrança? De forma muito tranquila. E recebo com muita tranquilidade. Até porque eu não tenho qualquer vinculação política partidária. Já disse que a ordem não entrará nessa disputa política partidária. Essa disputa política partidária não me pertence. Então, como eu acabei de relatar para você, diante do cenário, nós temos toda a liberdade de corpos seccionais, exalarem, externarem o seu posicionamento frente aos temas nacionais ao Conselho Federal. Eu sou um homem de sistema, eu sou um homem de ordem dos advogados do Brasil. Então, respeite o sistema. Como eu disse a você, nós acatamos a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que disse que o inquérito é constitucional, mas divergimos dela de forma muito pacífica e tranquila. Então, fizemos o nosso parecer e fizemos o nosso apontamento ao Conselho Federal, externando o posicionamento da UAB Manto Grosso como, por exemplo, contrária à forma como o inquérito foi instaurado. Isso foi levado ao plenário. O plenário decidiu. Para nós, o assunto está sacramentado. Por exemplo, outro ponto, apenas para você entender, que diverge e que divide a advocacia brasileira, o porte de arma para o advogado. A UAB Manto Grosso já externou o seu posicionamento favorável à alteração da lei para conceder o porte de arma para advogado e advogada, assim como se tem para magistrados, membros do Ministério Público. Existe um posicionamento dividido da UAB. Porque muitas seccionais não concordam com esse posicionamento. Nós concordamos, externamos nossa opinião e estamos, inclusive, fazendo gestão na Câmara Federal e no Senado para que aprove o projeto que concede o direito ao porte de arma para advogado e advogada. Isso é viver em democracia. Nós apoiamos o presidente Felipe Santa Cruz naquilo que entendemos que é do interesse da advocacia de Mato Grosso e da sociedade e temos também, como já ocorreu nesses dois casos que eu lhe cito, posicionamentos contrários ao presidente Felipe Santa Cruz em determinados pontos. Nós tratamos isso com muita tranquilidade e muita maturidade. Por isso que a ordem é, na sua introdução, como você disse, a instituição mais respeitada da sociedade civil organizada. Porque tem nos seus seios pensamentos antagônicos que conseguem conviver harmonicamente diante da divergência de ideias que é salutar e base para a construção da democracia.